O programa Beleza em Foco de hoje, aqui presente em mais um desfile de formatura do Moda Atitude com Newton Matos e Julie Almeida. O programa Beleza em Foco, gente! Estamos aqui em Sazedo, nessa festa maravilhosa. Moda Atitude! Estamos aqui com Newton Matos e Julie Almeida. Julie, mas você tá linda demais, menina! Maravilhosa! Newton, smoke lindo! De quem que é esse smoke, Newton? Olha, eu queria agradecer a minha patrocinadora, Via Ternos. Sazedo está em festa, Newton! Fala um pouquinho pra nós sobre essa festa super especial aqui em Sazedo. Olha, o meu coração tá em festa, alegria, porque juntamente com Julie Almeida, trazer o curso de modelo e manequim Newton Matos aqui pra Sazedo, trazer um trabalho de pesquisa, de profissionalismo, é muito grandioso. E hoje nós vamos ver aqui na 28ª edição do Moda Atitude, New Face do mercado da moda, manequins profissionais consolidados, artistas cantando. Então vai ser um evento bem bacana, preparado com muito carinho e amor pra toda a população de Sazedo, grande BH. Nós temos alunos de Betim, Barreiro, e foi um trabalho fantástico, intenso, que foi feito sempre preparando, não só para passarela, modelos, figurantes, entre outros segmentos do mercado da moda. Como eu sempre repito, gente, quem quiser um curso de qualidade sério é com o Newton Matos. E hoje estamos aqui com a Julie Almeida. Julie, que festa maravilhosa. Nós estivemos aqui nos primeiros dias de aula e, logicamente, hoje, a recompensa de um trabalho feito com carinho, logicamente, um desfiro como esse. Verdade. Primeiro, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, ao Newton Matos, pela confiança no meu trabalho e todo o aprendizado, né, que eu vim do curso Newton Matos, com a professora Aline, o Newton Matos e com professores convidados. Eu me fojo até as palavras, porque eu me sinto muito honrada em poder representar a SN Produções aqui em Sazedo. A gente vai começar uma nova turma em Sazedo, no dia 7 de outubro, e pode entrar em contato com o telefone 975239732, em nossas redes sociais, Julie Almeida, Newton Matos, que a gente faz o direcionamento também. Vemos muitos parceiros, estão do nosso lado, firme e forte. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês, que proporcionou esse evento maravilhoso. E é importante lembrar que essa festa super especial tem as homenagens. Fala um pouquinho sobre essa homenagem. Primeiro, uma homenagem a uma pessoa muito especial para mim, um grande amor, uma grande mulher, uma grande profissional. Ela que foi professora de Julie Almeida, está comigo há anos. Aline Rodrigues, um beijo no seu coração. Você é uma pessoa fantástica, amada. Nós amamos você, não é, Julie? Com toda certeza. Eu tenho uma grande felicidade no meu coração em ter sido aluna e hoje poder proporcionar aos meus alunos o que eu aprendi com a Aline. 28ª Moda em Atitude, que é em Sazedo. Estamos aqui com... Stephenson Manassés. Maquiador das estrelas, maquiador de todos os modelos. Stephenson, fala para nós sobre a importância de uma boa maquiagem no dia a dia dos modelos. A importância é porque elas têm que aprender a se apresentar de uma forma diferenciada das demais. Ela é uma modelo, ela é uma manequim, então é uma pessoa diferenciada, é especial. Então elas precisam estar muito bem maquiadas, bem cuidadas e é para isso que eu estou aqui. Vamos lá. Eu estou aqui em mais uma edição do Modo e Atitude Cantando, que vai ser incrível. Você também é modelo, né? Já desfilei o Modo e Atitude várias vezes também? É isso aí, já desfilei várias vezes o Modo e Atitude e é um evento muito bacana e eu super recomendo. É um prazer estar participando desse evento. A percepção que eu tenho é que as meninas da cidade, por ser uma cidade pequena, estão muito envolvidas nesse processo todo. Então, assim, tem sido descoberto, até eu como lojista, tem visto que as meninas estão mais empenhadas em estar trabalhando nessa parte de moda, de tendência, que é o que a gente quer para a cidade. Tanto a gente lojista, como também para o crescimento da cidade. Lembrando que as pessoas que estão participando hoje aqui vão ganhar brindes da Lolita Makeup. Isso mesmo, gente. Vem concorrer aos brindes, tem muita coisa linda para vocês. Nós, hoje, da Essência Outlet, estamos aqui participando da realização do sonho de várias modelos. Então, a gente está realmente bem orgulhoso e esperamos que o evento seja um sucesso e que possa acontecer várias vezes. É bem gratificante, né? Poder estar participando desse evento na cidade. É um prazer, né? Estar dando à disposição as roupas da Star Modas para a Moda Team. Em um evento como esse, a gente tem muitas garotas, né? Que são lindas e que realmente têm um grande sonho. Então, assim, o Newton, ele trazendo esse projeto, esse sonho, ele consegue estar agregando realmente valores às pessoas, às mulheres da nossa cidade. Me sinto honrada de estar participando desse evento porque o Milton Matos é uma pessoa renomeada, né? E me senti importante pelo convite que me fizeram e as roupas da minha loja, né? Da minha boutique. Vestiam muito bem nas modelos e eu estou super satisfeita, muito feliz. Jogo de estar participando da minha loja, né? Vestiam muito bem nas modelos e eu estou super satisfeita, muito feliz. Vestiam muito bem nas modelos e eu estou super satisfeita, muito feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 It's a rainy day, it's a rainy day, it's a rainy day Yeah, the sun will shine It's a rainy day, it's a rainy day Sweet dreams of rhythm and dancing Sweet dreams and passion through the night Sweet dreams are taking over Sweet dreams of dancing through the night I wanna get into motion and better devotion So I can make it through the night So the music is playing, you know what I'm saying Now everything will be alright Sweet dreams of rhythm and dancing Sweet dreams and passion through the night Sweet dreams and taking over I wanna get into motion I wanna get into motion And I'm in love with you I wanna get into motion I'm a child's dream And my heart's calling I wanna get into motion I wanna get into motion I wanna get into motion Ola, Ola, hey Keep dancing hard Get this group more feeling Dance, dance, dance more daily In, out, up, down All around Only dance before getting down Take the time just to show your groove We can make your body move Totally, yes, the party started Sweet dreams keep coming harder Rhythm is a creation And better sensation Next will lead you through the night When your body is moving The music is grooving I wanna take you home tonight Sweet dreams of rhythm and dancing Sweet dreams of passion through the night Sweet dreams of taking over Sweet dreams of dancing through the night Small dreams of dancing through the night ohl' la, oh, 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 oh Hola, hola, hey Eh Hola, hola, hey, Hola, hola, hey Hola, hola, hey I've got a sweet dream of rhythm and passion Música 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 aqui, foi um convite assim, surpresa pra nós então eu tô muito realizada com a Maria Clara Estamos aqui com um coreógrafo maravilhoso, o que você acha desse evento? Maravilhoso, ótimo toda vez tudo que divulga cultura e moda é sempre muito bom Maravilhoso sempre muito bom os eventos do Nilton eu adoro, ele arrasa mesmo Arrasa, eu adoro ele Julie, sucesso total, evento maravilhoso Maravilhoso Conta pra gente as expectativas, superou Além, muito além É uma felicidade tão grande que ela transborda no olhar no sorriso, faltam as palavras Perfeito A sua declaração foi emocionante quase chorem Foi sincera, de coração Foi mesmo? Obrigada Sucesso, você é maravilhosa, toda a equipe arrasou Amém, nossos alunos brilharam, né? Muito Ela é maravilhosa, a gente deve tudo o que ela ensinou para a gente hoje Ela nos ajudou a subir o primeiro degrau da nossa carreira hoje E a gente deve tudo a ela Obrigada, Julie Sucesso! Ficou esse evento maravilhoso Emocionadíssimo pelo convite, pela homenagem Estar aqui com tantos formandos e modelos profissionais E com vocês, né? Que maravilhoso Foi um evento magnífico, como sempre Programa Beleza em Foco, 28ª edição Moda Atitude Aqui em Sardeno Sucesso total, chegamos ao final do programa Sem carro Nossa, que final maravilhoso Aqui em Sardeno, essa festa maravilhosa Com Nilton Matos e Júlia Almeida Que arrasaram na passarela Não deixe de curtir nosso programa pelas redes sociais Pelo Facebook, Instagram e pelo site www.programabelezaemfoco.com.br Um grande abraço para os nossos colaboradores Salão Radical Chique Quer ficar linda? Quer ficar bonita? Fazer uma balaiagem? Uma tintura? É só lá no Salão Radical Chique do Grau Suneiro, né? Isso mesmo O Grau Suneiro está arrasado como sempre Nele é um sucesso Perida Rio Negro, 61, Iacho das Pedras Contagem, 3011-3199 Marque o seu horário Salão Radical Chique Um grande abraço aí para o nosso amigo colaborador Laucio Nero de Carvalho E o programa Beleza em Foco fica por aqui Nesse aí, Carla Um grande abraço para todos que nos acompanham Isso mesmo O programa Beleza em Foco continua nas redes sociais Não deixe de nos seguir O programa Beleza em Foco É, isso aí Um grande abraço E até o próximo programa Fui